Vem descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, o fim da beira, a comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira, arranha o corpo e vai dançar Ou moda lenta E tive esperança, chega já, começa a pescançar Atravessa o rio negro, descolante, aí o pé e atrás Vem descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai E até o pão que tava borrado